Meu coração arde em brasa, feito lenha na fornaia Pensamento voa longe, vento que soprou a paia Aprume esse homem, bota lá no fundo E meus olhos se enchem d'água Quando a tarde desmaia Eu sei que tu fugiu do Otaviano Eu não fugi de lugar nenhum Estava lá com Clara e a mãe dela Clara Seu pai é bom pra ti Só que ele treme quando fica cansado É Deus É Deus As minhas intenções são boas A Miranda, eu... Minha irmã Minha irmã é parte de mim Eu posso pedir desculpa pro meu irmão Vou falar com ele Desculpas pelo quê? Em nome do Senhor Eis aqui a tua única esperança Não vai ter um relacionamento Eu vou te fazer abandonar o demônio do corpo Eu vou tirar o demônio desse corpo Ainda tô com ele Vou tirar o demônio do corpo Eu vou te remecer Temendo que eu deixe de fazer Eu vou te fazer Tipo 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 Obrigado.